Ah, linda! Tudo bem? Ficou vermelha? Já quero saber, você já está pronta para mudar. Fala sério. Estou. Estou nervosa, mas estou. Vai ser bonita, pessoalmente. Por foto, eu vi essa fotinha lá e achei bonita. Mas, pessoalmente, linda. Obrigada. Eu sou muito consumista. Se eu vejo alguma peça que eu acho linda, eu compro, independente se eu saber, de eu ter alguma outra peça para combinar. Eu não compro conjuntos. Eu compro peças. Gente, carimbo, errado. Então, eu pensei em uma roupa de trabalho e, depois desse trabalho, você pode esticar para aquele famoso... Happy Hour. Happy Hour. Mas temos a parte boa da história, que é... Eu vou fazer um corte para você, tá? Que vai te deixar mais jovem, ficar linda, moderna. Não sei. Eu vou fazer um corte para você, né? Melhor, que vai te deixar mais... Oh, 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 oh! Hey, yo! Yeah! 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 Oh, 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 oh... Ha-ya! Oh, 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 oh... Hi-ya! Olá! Tudo bem? Animados para o programa de hoje? Muito, muito. Beijinho no ombro para você. Para você também, Nelzito. Boa noite para quem está em casa acompanhando o nosso Sob Medida. E a participante dessa semana é a Natácia. Gente, a Natácia tem 25 anos, é publicitária e quem indicou para o programa sabe quem foi? Foram os amigos do trabalho e lá eles fizeram uma votação e a Natácia foi escolhida por unanimidade. Como a mal vestida? Olha a língua piada. Mas antes de falar sobre os problemas da Natácia, eu vou puxar umas fotos para vocês conhecerem melhor a nossa participante de hoje. Pode ser? Pode. Eu tenho fotos dela aqui e ela é bonita, tá, Nelzito? Nossa, que é linda. Você recalque, tá? Minha mal vestida, hein? Nossa, uma branca de neve recalcada eu. Ai, bonitinha. Ela é bonitinha. Gente, ela é linda de morrer. Ela come bastante cenoura, beterraba, por isso que ela fica coradinha. Ah, entendi. E o que ela precisa da vida? Me fala uma pele bonita. Eu acho que o cabelo também tá bonito. Eu peço fotos para vocês, olha só. Com o bofe, com o namorado, com a família. Para mim tá tudo certo na vida dela, sabia, Dani? Jura? Aham. A roupa, você já viu assim o cara? Não, eu gostei ali. Olha com o namorado, olha como ela tá super bem vestida, com uma camisa branca, uma saia de franja. Depois ela com a amiga dela aqui também, ela parece estar feliz, super bem vestida e com a família, olha. Mas ela quase não dá saia, eu vi que eu tô sabendo. Ah, é? Isso aí foi uma raridade. Entendi. Léo, você gostou? Eu gostei. E você, Ti? Ah, eu acho que o cabelo dá pra mudar um pouco. Tá muito comprido. Tá muito pesado. Vamos ver se tem mais fotos. Sabe o que eu catei no meio de tanta imagem? Muito branco. Ela gosta bastante de branco. Inclusive, os amigos do trabalho dizem que ela é muito consumista. Ela compra um monte de roupa, acessórios, mas não acerta nada nas combinações. Falo também que a Natácia veste muita roupa social e na maioria das vezes está tudo em branco, como você acabou de notar. Todas as roupas dela são brancas. Tudo branco, 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 branco. Parece que ela tem medo de arriscar nas cores, então ela sempre usa o branco. Camisa branca, 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 branca. Olha, mas eu não vou discordar dela. Eu acho assim, se você na hora não sabe combinar, não sabe o que usar, use sempre um liso. Mas não precisa ficar sempre no branco. Sair com o namorado de camisa branca. Branca não, exatamente. Aí pode ter um liso, você com rosa, olha como você está linda hoje. Não, mas ela não usa. Ela não usa, exatamente. Mas eu estou aqui para ensinar ela a trocar um pouquinho a paleta de cores. Então, você viu que o cabelo está comprido, né? Eu espero que não tenha tinta preta nesse cabelo, que eu estou... Daqui pelas fotos dá para ver que eu acho que ela atingiu esse cabelo de preto. Caio, o cômodo que a gente vai arrumar é a sala de jantar. Lá não tem nada, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem um... Nem um quadro de paisagem. É só a parede branca e o piso. Dá para fazer alguma coisa? Dá, né? Claro, mas vamos analisar o ambiente aí, né? Para saber como é que... Eu tenho vídeo aqui para mostrar para vocês, que eu não estou mentindo. Inclusive, para piorar a situação aí, ó, é cheio de bagunça. Aí faz tudo, menos jantar, né? Não, tudo. Mas não tem nada. Olha aqui, vê se eu estou mentindo, olha. Pelo visto, eu tenho um piso legal, né? Que é uma madeira nobre, você vê. E tem algumas coisas que você vê que ela tem bom gosto, que vai ver, não fez a sala de jantar, porque não quer fazer qualquer coisa, né, Dani? Então, eu estou achando que sou cara de preguiça. Ah, Caio, não quis fazer qualquer coisa? Para, né? Eu vi que é meio estreito, aqui vai ter um pouco de matemática também. Ele foi muito bonzinho o baiano agora, né? Baiano, para essa história de piada. Ele é político, ele é político. Muito político, meu gosto, viu? Foi muito político. Mas, ó, chega de conversa, piada, que tem que fazer sim, porque desse jeito não está dando, não. Ah, isso aí. Então, vamos colocar aí o seu talento todo nessa sala de jantar? Deixa comigo, que agora ela vai jantar com os amigos, com a mãe, com a família toda. Ti, o que você vai fazer com a nossa Branca de Neve? Dani, minha tesoura vai cantar naquele cabelo, pode deixar. E você, Leozito? Segura a sua onda, Branca de Neve. Então, ó, sob medida, eu e você, nós vamos na Blitz, a gente vai pegar essa Branca de Neve. E você já vai ver o que vai fazer no cabelo. E você vai comprar as coisas para fazer a sala de jantar. Certo? Sob medida? Vamos embora. Sob medida. É isso aí. E aí Obrigado.